Fala galera, beleza? Mais um vídeo no canal, agora terceira etapa do Campeonato Brasileiro, rodada dupla. Temos um grande final de semana pela frente, já estamos aqui na pista, o motor está parado, enfim, tudo caminhando como tem que ser, daqui a pouco vamos dar uma volta na pista e é isso, acompanha aí como vai ser o final de semana. E aí é o nosso país, esse aí, esse aí é o trofeu lá. Olha aí o stance, olha aí o stance, olha aí o estilo. Olha, vem outro para comer já, tinta está aí então, pronto. Vamos lá ver a pista. Eu acho que tem mais gripe. Mais gripe. No Brasil os caras deveriam já começar a fazer. Beleza? É o pit, né? O pit venceu. O pit venceu. Todo mundo foi, agora eu vou. Bom, acabamos de dar uma volta na pista. Cara, gostei bastante, achei a pista melhor que do ano passado. Parece que os saltos estão um pouco menores. Entradas e recepções um pouco mais suave. Cara, particularmente eu gostei muito da pista. Espero fazer um ótimo resultado. E é isso aí, amanhã já começa. Então, fiquem ligados aí que vai ser um show à parte dessa prova. Top, hein? Bom, a gente veio fazer uma sessão de fotos com a moto, junto com a estátua do Ayrton Senna. Cara, emocionante demais estar nesse lugar, poder ver um pouco de tudo isso aqui. Estou muito feliz de ficar aqui e poder usar esse gráfico maravilhoso. Amanhã, para os dias, eu terei mais novidades. Como o Gui falou, ele mandou pintar um capacete também. Eu ainda não vi. Vai ficar tudo para amanhã essa surpresa. Então, espero que vocês gostem. Porque eu tenho certeza que eu vou gostar. Se eu já estou gostando de tudo isso aqui, imagina um capacete pintado, né? Vamos por falar assim, vamos lá. Vamos. Não acima. Vamos nós vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu não vou lá. Vamos lá. Um, isso que são os outros. Vamos lá. 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 Vai. Vamos lá. 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 E ali não dava, era só controlar, não tinha muito o que fazer. Ele realmente tava rápido, então não conseguia abrir muito. Colocasse pra abrir, tinha chance de morrer no final. Administrou, né, malandro? Malandro, parabéns. Como é que recobre o não? Tengo vivo. Também achei. Ele não tinha muralha, daí era tracionagem. Tô feliz pra caralho aí com todo mundo. Geraldo, o Dudu, show de bola. Vestiu a camisa mesmo, daora, tá top. O Shell, o Baza, impecável também. O Baza tomou um fogo aí, fiquei feliz que conseguiu terminar a bateria mesmo baqueado. Então, pra mim, é o que vale. Ponto positivo. Com o Tagner, falei pra ele das costelas, que um tinha acertado no treino, veio na bateria, a bateria inteira fez certinho. Perfeito, fez o trabalho, o show de bola. Rênica, melhor do Cirino. Décimo quinto no episódio 2. Show de bola. Conseguiu entrar bastante pra amanhã. Se diverte, faz o que você quiser aí essa noite, fica de boa. Pra você ficar com a cabeça boa pra amanhã. Show. Feliz pra caralho. Acho que depois de tudo que você mostrou, quem você realmente é. E eu tô bem satisfeito e bem feliz com a forma que você andou no treino, com a forma que você andou na corrida. Acho que com certeza você pode mais, você sabe. Mas tô super satisfeito, tá vindo. Show de bola também aí com o Henrique, acompanhamento. Com o comando aí da tropa de mecânica aí também, show de bola. É mais ou menos isso. Agradecer o Leo aí, mais uma vez, por estar salvando a gente. É bom. É... O Che Che Chong, puta, é até foda falar do cara, mano. O cara é multitarefa, assim. Não tem o que falar, mano. É... Cara, eu queria ter, mano, essa alegria que você tem, a vibe que você tem. É... Não tem nem o que falar, mano. Tipo, quando eu lembro, eu não falei de piloto, assim. Porque, cara, você conseguiu ajudar todo mundo, então. É... Claro que amanhã tem o lance da pura e tal. Mas, mano, tem o que falar. Salva nós em todas. É... Só agradecer aí, por você ter entrado aí com a gente. Não tem nem... Não tem palavra pra falar.